Segundo casal Terceiro Tríade Outro casal E um cara solteiro É verdade Ele é uma pessoa promíscua É isso aqui É R-1 Vai dar certinho Deu um bumbum pra todo mundo Foi legal ele dando aquela volta Deu um bumbum pra todo mundo Ele ia dar certo Você é só o Leonel Eu não gosto de bumbum dos outros Alguém quer esfirra Eu já tinha pedido Você quer o P? Põe o meu 5% O meu P é o P? O meu P é? Não, não, não É eu Faz alguma coisa legal Tem espaço Tá bom? Quem é que eu fiz? Ele Tá Ed, você tá agrando pra você Ai, viado Fiz alguma coisa legal Caralho Os caras tão uma farinha O palhaço aqui Estou com o nome dos filhos, estou com o nome dos geogobianos Estou com o nome dos filhos Aquelas coisas de inércia O palhaço O palhaço O palhaço Pede um dinheiro agora pra todo mundo Pede um bombom pra todo mundo Pede um bombom pra todo mundo Eu trago coisa útil Eu trago coisa útil Olha Demorou pra conseguir fazer isso Demorou pra conseguir fazer isso Pra isso você anda com 3 bolas na mala? Claro Eu também ando pra frente quando eu faço É alguma coisa assim Quando está no alto Você tem que jogar a outra Eu sabia Eu era bom nisso E ele esquece de tudo O duro O duro é conseguir segurar a bolinha na hora certa Conseguiu operar O que é mais estranho? Um feijão conversando com frangos? Ou esse monte de doido por aqui? O que é mais estranho? O que é mais estranho? Eu acho que é por isso que você tem que fazer a rotação Pra poder levar pro anjo certo Tudo bem, você rotaciona o sistema de coordenadas Mas quando você constrata essas coisas aqui não É que no ar, no caso, eu já considero que ele tinha dado um Então também não fazemos as contas Eu não tinha dado nem o jogo Nem o jogo Nem o jogo O Tyson é uma pessoa que não se move por nada Não Vai virar um isso Você fica carregando e até lá 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 Aqui ó Outro erro Outro erro Vai deixar uma macrisona Vezes um... Ele tava filmando logo Ele tava filmando Parece que é interminável Isso aqui Quanto tempo de atendimento? 11 minutos e 44 Esse número tá aumentando ou diminuindo? Aumentando Pensei que você tava lendo quanto tempo ainda falta Ah não, no total é 38 e 36 eu acho Tem até uns 27 minutos Ah não, eu deixei o 1 e 2 Viu? Mas você abriu ele? O que aconteceu? Mas essa lata tá de brincadeira Tá fechado ainda? Sim É indisponível É Com a chuva que tá né cara Tem alguém lá? Tem Acho que sim Faz e traz aqui Pra não saber quem Fim de rio Quero esfirra agora Quer pizza? Serve pizza? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um número de uma pizzaria Na época de Project Máquinas Ela foi a pizzaria da salvação cara A gente pedia pizza toda meia-noite Que medo Uma bosta né É bom cara As pizzas aqui são boas As pizzas são boas e baratas É cara Lá perto de casa tem uma lá que é 9 e 9 É... Tem uma... Tem uma... Tem uma... Tem uma... E ainda vem um... Um refrigereco de brinde É Isso compra uma taxa de entrega né Então fica 10 e 40 O que é um refrigereco? Tipo Dolly Simba É Skyfall Skyfall Você colocou a gravidade 0, 0, menos g né É 0, menos g e 0 Cadê o... Cadê o dono da câmera? Dono da câmera? Dono da câmera? Dono da câmera? Não tem zoom ou... Campagnolo? Acho que não tem Mas foto tem Ah Tão top Coitado velho É bravo Scalar é I com I, J Nossa, 13 minutos Scalar é Eus acontece Vitorial, I com J Errar é humano Repetir é burrice Repetir é burrice Mas eu ia sair uma vez Strike 1 O que você tá gravando? Sei lá, tô andando com a câmera Não vai desligar não? Esse é o Cuca Esse aí o Ariel vai formatar também e colocar no YouTube? Não sei lá, já tá com 14 minutos Formatar? Nossa Formate Alguém tem conta de diretor? É, coloca... Imagina Ah, é? Qual que é o limite? Não sei, eu nunca mandei um vídeo pro YouTube Já tem dois vídeos meus comigo no YouTube, mas nenhum Qual o vídeo? Tem um daquele que vocês mandaram lá que tem um monte de foto minha Qual? Aquele que vocês mandaram lá da foto da formatura que tem um monte de... Nem sei que o vídeo é esse Você não viu? Você não viu? Aparecendo as fotos Nossa Aquele monte de foto que tiraram naquela formatura comigo com armadura e coisa e tal E tem outro que tiraram durante uma sessão de RPG que fizeram um videozinho meu mestrando Colocaram lá Não, eu vi na pasta Colocaram lá Não, eu vi na pasta 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 É o que? Eu vou fazer Já sei, cabe um giga Um giga Tudo cabe um giga Esse é o Cuca É o que? É só tem que ser dividido em um 10 Médio Um giga 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 Eu troco por 4 caixas de carpaccio 4 caixas de carpaccio 4 caixas de carpaccio 4 caixas de carpaccio Colocando aquelas câmeras sem som né Sim, eu troco Não, eu não troco O Vitão abandonado aqui fazendo o seu trabalho Perdido aqui Esse é o que a gente precisa estudar Olha aqui agora Olha o que eu consegui fazer Tudo que ele chegou naquela outra folha levou ele até isso Isso é o resumo de tudo Explicado Explicado Maravilha Ah, cansei de fazer Vai filmar isso pra sempre assim? Não sei Até ela falar que não dá mais Tipo, guarda um pouco depois e filma quando a gente começa a gravar Verdade né Bom, essa foi a primeira etapa do nosso estudo de robótica Aguardem por mais Amém Muito bom Nah Meus Póra Póra Inscreva-se Seja